Olá, gente linda do YouTube. A gente está começando mais um jogo novo aqui no Super Games. É um jogo que está todo mundo jogando. Todos do YouTube, a maioria está jogando. O nome é Sons of the Forest. Sons da Floresta. É um jogo de sobrevivência, mano. Bora, junto, conhecer esse jogo. Vendo o que dá, bora. Escolhendo aqui o modo normal, mais fácil, eu acho. Eu acho. Bom, itens vestuários, vai ter um monte de coisa para fazer. Explosivos, molotovs são eficientes contra a maioria dos inimigos. Vai ter que fazer explosivos, eu acho. Agacha-se em arbustos para se esconder dos inimigos. Vai ter gente para matar, eu acho. Sei lá. Além de se proteger, sobreviver no mato, né. Corpo em chamas produzirão ossos. Vai ter que queimar gente para produzir osso? Construção armadilha. Construa armadilha para capturar animal pequeno. Ah, isso aí é para capturar animal para comer, eu acho. Junte um tecido com bebida alcoólica para criar coquetel molotov. Usar pés de pato fora d'água retarda seus movimentos. Pé de pato é só dentro d'água, né. Eu movo o elemento da estrutura posicionando e segurando o X. Toque em A para pegar itens e segurar A para usá-los. Desequipe os itens pressionando B. Eu estou lendo tudo isso, mas na hora do jogo eu esqueço tudo. Não sei porquê. Equipe seu GPS com... Direcional para o lado, direita. Amplie o zoom no mapa do GPS com... Select, eu acho. Não é esse botão? Eu acho que é o Select. Start. Duas quadrados. Um em cima do outro. Seu GPS pode mostrar a você locais importantes no mapa. Seu RAW! Estou saindo. A paciência. Carregar. A equipe uma fonte de luz com que o direcionaram pro lado esquerdo, eu acho. Então aqui Seta pra baixo, para abrir seu inventário Segure, seta pra baixo Para abrir seu inventário Aí, vamos lá Vamos lá Aqui dentro desse helicóptero Acho que Nossa missão é que Eu acho que é encontrar esse povo que está ali no mato, não é perdido? Será que é algo que vai bater aqui O conselho de copio Agora tem um morfete aqui Isso, é negócio Obrigado por assistir Atenção de emergência Aqui é minha galerinha Aqui é minha galerinha Perdido, será que é isso? Eu tenho 20 anos, estudante 1,68 de altura Cor dos olhos cinza 57 quilos A Bárbara tem 60 anos É uma socialite 1,60 de altura Cor dos olhos marrons 68 quilos E o Eduardo tem 63 anos Agora eu sei que esse aqui é da corporação Selma Com 75 quilos de altura Pôr do olho cinza E tem 75 quilos Agora eu quero ir a ver Tem um mapa aqui Na cara Bom, esse aqui é um mapa Que a gente está sobrevoando E tem que achar aqui um corpo E tem que achar aqui Tem portuguia E tem que achar aqui Mas um lonely E tem que achar aqui Adesso que é o Veja E tem que achar aqui undenço Isso, então 的ão Estou pendurado aqui, olha. Estou ficando. Estou na arca. Ai, diferente. Olha o outro, olha o outro. Cidado fazido. Eu vou te lembrar de ficar aqui. Está vindo? Agora eu quero ver como eu me viro aqui. Ah, tá. Uma faca. Olha a pesquisa. Não tem controle. Devejamos. Vamos lá bater. Vou reminiscir o jogo. Só que amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí Aqui, olha, abraçando caso de emergência. É, é. Estão terminando o mato, né? A segunda... Eu esqueci a maioria das coisas que era para fazer na costura aqui. Não sei o que. E aqui não dá para ver o que aconteceu. Aqui tem um mapa, né? Aqui está minha localização. Aqui do local. Aqui do local. Aqui eu vou ter que ajudar meu amigo, né? Um segundo olho. Ele está sem comentar não. Não sei porquê. Estamos bem, já. Do outro lado. O cara ali, o cara aqui. Aqui. Cadê ele? Aqui? Ah, essa câmera está um... Aqui. Aqui. Boa amigo. Ufa. Obrigado por aqui. Ah. Não é isso. Ah, para baixo. Vem aqui que eu te ajudei. Eu quero ir para baixo. Ei, tem. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que ele tem que fazer aqui? Siga-me e pegue o item ou o item? Eu vou dizer para ele não se gosto. Não estou dando conta nem dele. Eita, com essa educação tem que... O que eu faço agora? Eu tenho que pegar... Acho que caiu alguns mantimentos aqui, né? Do... Tem que pegar... Aqui do avião, vamos ver se dá para pegar alguma coisa, né? Água, suprimento, sei lá. O que é isso aqui? Olha, tem uma bomba aqui. Granada coletada. O que é isso aqui? Fita crepe? O que é isso? Tem outra coisa aqui, a gente tem que matar. Arrui essa cartela aqui. O que é isso? Ah, remédio. O que é isso? Vou colocar maleta aqui. Maleta não é maleta, maleta é muleta. Bora lá. O que é? Punição de arma. Para, abrir seu inventário, pressione... LT. Qual é o LT? Calma, LT. Tá, mas agora não. Por aqui. Tem coisa para catar aqui. Inventário. Para baixo. Diagonal, essa aqui, para baixo. LT. Agora sim. Usar LT. Não é? Não é? Pressione o trabalho. Ah, aqui. Adicione item de esteira para abrir ou combiná-los. O que é que eu posso adicionar aqui? Um pacote de emergência. É, por enquanto eu acho que não precisa, sei lá. Veio que na igrenaz para abrir o pacote. Bora ver o que tem esse pacote. Ele tem o pacote. Ah. Opa. Guia. LT aqui. Pó, bora aqui. Esse aqui é um isqueiro. Opa. Aí sim. Machadinha. É bom. É bom também. Aqui. Rastreador. Legal. Não coloquei aqui dentro? LT aqui para mim. Opa. Opa. Esse machado para cortar a árvore. Oh, adezinho. Vou dar remédio para isso aqui ou o quê? Siga-me. Obtenha galhos. Construa fogueira. Fique aqui. Descansa. Vou dizer para ele descansar. Ei, coitado. Deve estar entre... O quê? Cinco metros de quê? Pegue item. Bora ver o que ele pode pegar. Que tem? No caso isso aqui. Minha. Olha. Vamos. Não vou pegar. Cante de ouro, não? Vamos. Vai beber. Vamos. Vamos. Essa é a maleta aqui, remédio, só comendo remédio ali, é só pegar para não coisar, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? Não precisa de dólar. Essa é a mesma coisa. O que é isso? lenha, fazer lenha, fazer fogo, barraca, fazer barraca, fogueira, dá pra trocar assim? Ah, tá aqui, tanto de fogo, pode quebrar uns galhos, cheiros, a novidade, pegar pala aqui, manda ele pegar pala, aqui, estrutura de gravete, o que é isso? Lâmpada de crânia, ó, legal, piso básico, cerca isso aí pra deitar, eu acho, pra o bicho não morder, tem que fazer isso aqui no chão, escada, o que é? Bora, rampa, xixi, abrigo de caça, ó, já tá, tem que coletar um monte de coisa, eu acho que vou mandar meu amigo lá, da conta LBRT, aqui é a posição, né, que tem que colocar as coisas, mas por que ficou feio assim? Ah, tá, a posição, a água não dá pra colocar, vou escolher uma posição aqui, tá complicado escolher, porque o suco filmou, sabe? O direcional tá invertido, sabe? Esse é um problema, não pode ser muito perto da água, e não pode ser muito longe da água, acho que quando ficar verde, né, que pode ser, isso é, tá bom, vou colocar aqui, RT, tá, agora a gente tem que coletar as coisas, né, pra fazer, isso vai ser um jogo muito demorado, coletar tronco, todo meu amigo aqui, tipo, de ajuda, não dá, porque é complicado andar com a ponta, a câmera invertida, eu vou, gente, vou entrar aqui rápido na configuração, pra ver se eu mudo essa câmera aqui, a posição dela, que tá complicado andar e ver as coisas, né. Agora a gente vai, A pedra tem muito aqui, tem quantas pedras aqui, não, eu tenho duas, eu vou ver, 6 pedras Agora, onde tem coisa mais fácil de achar que é a pedra, é uma, a gente aqui, falta uma pedra Cadê? É tanta pedra, eu gosto muito, ah, tem aqui, pedra já foi, agora o graveto, graveto É uma pedra com a pedra, tem uma pedra, tem uma pedra, caía, eu vou pôr e me acostar Olha o barulho, confinado Ele tá com medo de fazer as coisas, com preguiça O que eu faço com esse pastelão? Ele não quer fazer as coisas não, tem que pressionar o ar Ó, tem que pegar um negócio pra mim, deixa eu ver Pegar um item, agora qual? Não, você não Segura Tem que pegar um item Tem que pegar um item Tem que pegar um item Isso, que pegar um item Deixa eu ver E para mim Vai, vai, o que falta aqui? Vai, vai, procura a galha, enquanto isso eu vou coletar tronco, tem que ter dois troncos aqui na casa, as pedra, vou ver se eu consigo roubar uma árvore aqui, tem um tronco aqui no chão, será que não serve isso? Não, não é tronco não, ai ai, deixa eu ir fazendo massa ver o que tem, essa árvore que eu posso bater já, como é que bate, e por que eu to com os negocio na mão, vem aqui e guarda isso, agora sumiu o meu machado ali, opa, tem aquilo ali, ah, o graveto, RNT, é assim que eu vou, ah, vou pegar ali, vou pegar o meu graveto, essa é lei ali, ah, vai fazer um, um foguinho aqui, ah, que verdade, não, 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 não É bom sempre ter um fogo nascer O meu amigo, eu acho que ainda não foi Ainda não pegou nenhum graveto Porque eu vendo tudo zero ali É, deixou o trabalho pra mim Tem que pegar aqui o machadinho Eu não sei como é que troca Pra mim bater aqui na boleta, é um estronco É que caminho de pele não tem nada Volto, eu volto aqui, mano Vixe, como é que fez Vamos lá Não sei qual botão que eu abri Meu amigo sumiu Eu falei pra ele fazer uma coisa, ele foi esconder Pra não fazer nada Olha a gracinha dele Olha o negócio azul do que aqui Olha o enviadinho Ah, é um passarinho A nota de 100 O negócio azul É que eu vou coletar esse galho aqui Olha, acho que dá A água tá boa aqui Vou pegar um poçado Ah, não, não pode Não pode beber direto assim Tente ter ver esse bebê Eu tô dando um estômago Não sei, fazendo errado Vou pegar um galho aqui Vou pegar um pouco Vou pegar tudo só Vou pegar tudo só Tá Tá Não sei Não sei Não sei Não sei Vou pegar o arreio aqui Ah, só pra quebrar o galho Olha o mapa Olha o mapa Tá É Não sei Então está Não sei Não sei Não sei Não sei Mãe Não sei Mãe Isso aqui temem Não sei Ah, está pegando é só porque eu estou vendo agora você está pegando onde está colocando coloca aqui vem para cá ele sabe onde é para colocar A A vai não 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 é aqui né seta para baixo qual é o x qual é o x qual é o x qual é o x trecho trecho para baixo x então por quadrado por quadrado onde ele fazia a barra daquele lado direito cadê você ei 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 vem que vem vem ele não dá não dá não dá ele fazia tudo então ele está procurando quase que nem eu acho ei ei vem cá vem cá ah papai quem bateu a cabeça ele está melhor do que eu vem aqui vem aqui como é que corre opa ai desculpa eita cara eu vi o que eu fiz no fogo como é que eu me apago pula pula na água cadê a água eu nem vi o que eu fiz no fogo pulei no fogo ah tá mas eu também não para vem cá vem vem vai vai o que eu falo agora por isso agora construa abrigo bora construir um abrigo tá que simples né vai construir um abrigo vai 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 é isso bom garoto eu vou sair daqui enquanto isso a gente tem que saber um pouquinho mais do jogo porque a gente vai precisar de um monte de coisa é água é comida daqui a pouco eu anoitecer tem que fazer a fogueira que eu pusei na fogueira me queimei eu tenho que fazer a fogueira de novo ah bom que vai fazer a barraca pra mim vai vai é eita bicho rato é mas isso é a barraca só isso vai ser assim ou fazia eu vi uma campaninha aqui no livro boa sabe que é isso aqui é barraca tá eu vou mandar para fazer o fogo cadê será que eu tenho que comer também para fazer o fogo se ela tiver é é é é é é é é é Está bem descontado aí. Ah, está ali. Ah, vai ali. Cansou. Não faz o fogo lá para mim. Ainda sei que ir comer. Está com fome? O que é isso? O que? Descanse. Ele limpe. Pegue ricos. Obtenha. Olha, ele não come. Ele roubou. Olha, faz uma... Fiqueira. Para o abrigo. Para o abrigo guardar. Olha aqui perto do... Dá para desligar. Pode ser em qualquer lugar. Pode ser em qualquer lugar. Para fazer um local certo. Vamos ver se o... Será que dá para desligar aqui? É, gente. Está começando aqui o jogo devagar. A gente está aprendendo. Olha. A gente subiu lá. Olha. Já foi na fogueira, olha. Danado ele, olha. Esse é do mato mesmo. Gente, aqui... Tem um lugar que eu moro aqui, sabe gente? Fala que é do mato. Acho que não dá conta nem de pisar descalço no mato. O que é que eu peguei? Depois que eu peguei esse. Ah, vou jogar folha. Ah, que era para fazer chato essa folha. Aqui. 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 Põe os fôrtes, porque vou obцевar. Adil. Ai. Ja, vou jogar um galê. Opa, estou ali errado mina. Vale. Não, não. Não. Dá para pegar mais. Tá bom. Duas é melhor que uma. Eu acho que não está mais. Ai ai. Você vê que eu passo aqui antes. Vai tomar pé na cabeça dele, cadê? Descansa aí, vamos ver o que eu acho. Vamos ver o que eu acho. Vou passar de mim. O que é difícil pegar o peixe aqui? Ah, é? Bora pescar, bora pescar. E depois você primeiro descansa. Porque chega no meio do outro. Ó, bora pegar alguma coisa aqui. O Big Ten. É o Big Ten? Peixe. Olha o que é um peixe aqui. Fiz uma escogueira aqui. Peixe ali. Deve parar ali. Fica muito forte. Vamos ver. E se falar só o peixe aqui? Não, pode ver o que é pra mim. Olha o que ele vai pescar. Tem que aprender com ele. Vai, 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 vai. Como é que ele pega peixe? Pega a mão, sério? Não, pode ver o que ele tem. O, não é prontamente. Tentei embejado. Tentei, tentei. Vou, sei, acho eu, tentei. Agora, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Tentei, tentei, tentei. Tentei, tentei. Tentei, tentei, tentei. Tentei, tentei. Opa! O peixe da mágica! Não, não, não! Eita, bebeu lá na gacinha! Ah, aqui o peixe! Não, não, você morreu! Puxa, eu tô falando tudo errado! Não sei porquê! Ai, tá indo na minha cara! Tinha que assar o peixe! Tinha que assar o peixe! Tinha que assar o peixe! Vou pedir para ele pegar o outro! Ai! Se não, eu pego outro peixe! Gente! Não sigam o meu modo de sobrevivência! Não sigam! Senão vocês vão ter mais digestão! Pô de barriga! Que tenha galho! Não, eu quero o peixe! A burrada comer cru! Peixe! Aí você... Dê para mim! Siga-me! Pega o outro peixe! Pega o outro peixe! Pega o outro peixe! Ah, não é bom se dissesse poder colocar na cingueira para mim! Vamos comer cruz de novo! Vai! Pega aqui! Ah, vai! Pega o outro peixe! Esse é o bom pescador! Não precisa de anzol! Novo! É um peixe! É um peixe! Que amarra! Hei! Peixe! Que engraçado! Tem que ver melhor! Pega o outro peixe! Pega tudo no fogo! Olha o fogo aqui, deu fogo logo. Agora como é que eu mandei colocar o... Acabar fazendo isso. Agora você tem que pegar e fazer o seguinte. Pega esse peixe. Não, não joga mais o peixe. Deixa o peixe. Deixa o peixe. Agora como é fácil para colocar o peixe? Deixa o peixe. Deixa o peixe. Vou pegar o peixe. Não dá para colocar esse peixe no fogo. Sério que não dá. Eu vou comer assim. Não tem cabelo nervioso. Eu tenho que pegar a faca para cortar o peixe. Para combinar, RP combinar. Ah tá, RP com a RP. Não tem cabelo, compreendo. Ele vai dar as minhas. Não tem cabelo. É, aqui. E tipo, a parte. É que eu vou ter que fazer. A gente está de morte já, já ficou boa do rio já. Próximo a gente continua aqui, tá? Eu vou... Estou aprendendo aqui agora, né? Eu vou descansar, porque ela fica ali, está pegando aqui. Vou ficar aqui na barraca. Vem salvar, é legal. Vamos salvar aqui os outros. Pois é, espero que vocês tenham gostado. Não, não, salva não. Volta. Espera aí, volta. Dá lá no primeiro, para que ninguém seja salva. O primeiro já pode. Opa, amanheceu, né? Agora salve. Salve o próximo vídeo que eu comece a sair. Espero que vocês tenham gostado. Estou gostando também. Estou aprendendo aqui, tá? A próxima vai ter mais, né? Vamos, vim, cuidar. Então, se tivesse o produto, comenta aí. E, parabéns. Tchau, pessoal. Ficou!